Se a capoeira estivesse na escola, seria melhor E se a capoeira vim, minha Nossa Senhora, vem melhor E se a capoeira estivesse na escola, por que não? E se a capoeira vim, minha Nossa Senhora, por que não? Só peço desculpa, mas esta é a minha opinião Eu não tenho culpa se a capoeira, meu senhor Foi minha cultura, também foi a minha criação Minha educação Quando eu era criança, o menino me bateu Eu chorei, fiquei confuso, não sei como aconteceu Mas depois de muito tempo, foi que eu compreendi Violência não ajuda, não adianta discutir Eu treino capoeira, esporte, cultura Meu irmão não cutuca, não vem me empurrar Pra que tanta briga, pra que violência? Se o mundo precisa de paz, vamos lá Treino capoeira, esporte, cultura Meu irmão não cutuca, não vem me empurrar Pra que tanta briga, pra que violência? Se o mundo precisa de paz, vamos lá Por que não? Por que não? Por que não? Se a capoeira é coisa brasileira, meu irmão Por que não? Por que não? Por que não? Se a capoeira é coisa brasileira, meu irmão Eu treino capoeira, esporte, cultura Meu irmão não cutuca, não vem me empurrar Pra que tanta briga, pra que violência? Se o mundo precisa de paz, vamos lá Eu treino capoeira, esporte, cultura Meu irmão não cutuca, não vem me empurrar Pra que tanta briga, pra que violência? Se o mundo precisa de paz, vamos lá Por que não? Por que não?